Richelli, meio campo do esporte, o cara já foi vaiado, criticado e agora tá conquistando o coração da torcida com muito estilo. Esse negócio tá bom, pô. Eu agora tô arrependido de não ter feito mais gol antes. Que negócio bom, você tá doido. Richelli, como você ainda não viu. Cheio de estilo, rapaz. E combina com o momento celebridade dele. Que negócio bom, você tá doido. Tudo mudou depois de marcar o primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Mas o Richelli não tá com muito tempo pra ficar passeando nem recebendo parabéns. Além do treino, ele tem outro compromisso diário. Autoescola, 21 anos e ainda não tem carteira? É, tô aí pegando aula pra poder tirar a carteira. E a gente resolveu se aventurar numa aula com o Richelli. A saída foi tranquila. Richelli tá mais seguro que nunca. Agora já saiu o gol, ficou tudo mais fácil. O difícil era sair o gol, sair o gol. Agora nós desenrola tudo. É, o gol não saiu de primeira. Foram muitas tentativas durante o campeonato. Zoar com os colegas é com ele mesmo. E atenção para a sessão apelidos. O tio velho nós chamamos de pombo branco lá. Fizemos até dancinha pra ele lá do pombo lá. E ele não gostou muito não, rapaz. O zagueiro Diego Ivo não escapou. O balotelio, o Diego Ivo, sabe? O Ivo, o zagueiro, nós chamamos ele de balotelio. Ele mudou a Itália lá, um negãozão lá. E ele não gostou muito não, tinha mais de balotelio. Por que ele não gostou? Não sei, ele achou que ele é mais bonito. Deve achar que ele é mais bonito que o outro negãozão lá, né? E o Tobi também é alvo dessa zoação. Sinceramente, você já viu, você não parece com aquele latrela, o negão lá das branquelas? Você já viu o filme? Branquelas? Você lembra que é... Tá tudo beleza na direção, mas quando o sinal fica vermelho... Um monte de carro atrás, você vai sair, deixa o carro apagar e o povo começa a buzinar atrás de você. Aí é que o negócio é bom, moço. É desistir, mas se você levantar o ouvido aqui, não escuta nada, às vezes grita lá pra fora. É barbeira, não sabe dirigir não, seu burro, matuto. A aula de direção quase no fim e um receio chegando. O mal não dá pra nós estacionar aí, então não dou conta não. Muita calma nessa hora, sem afobação. É assim que Richelli tá conseguindo conquistar o seu espaço no esporte.